O cantor Caetano Veloso, 75, foi surpreendido por fãs em um voo de Barcelona para o Porto, onde se apresenta na noite desta segunda-feira, 30. Ao lado dos três filhos, o artista está em termo com o show ofertório pela Europa. Os passageiros começaram a cantar a música sozinho, de autoria do compositor Penine, mas que ficou conhecida na voz do músico. A mulher de Caetano, Paula Lovini, postou um vídeo no Instagram que mostra a homenagem e escreveu, Melhor Momento da Termina. Horas depois, o cantor também compartilhou um vídeo em suas redes sociais e agradeceu aos fãs pelo gesto. Que maravilha. Um homem, um artista, seus filhos. Sua família. Sua história, nosso legado. Vamos devorar Caetano, comentou um dos internautas na ponta do artista. Os filhos de Caetano também aparecem químicos e envergonhados com a situação. O show com eles era um sonho antigo do cantor, que já colaborava com o mais velho, Moreno, há 20 anos, mas teve que esperar os dois mais novos, Zé Keystone, Cressini e Convenção a samantar o espetáculo. Na entrevista ao jornal Franciselli e Figari, Caetano conta que Zeca começou a compor adolescente e que o mais difícil foi Tom, que criança, só queria saber de futebol. O caçula da família Veloso acabou aprendendo violão, criou a banda dânica com amigos de escola, e hoje é talvez o mais talentoso de todos nós, elogia o pai orgulhoso. Eles já se apresentaram na França, na Inglaterra, na Espanha e na Itália. Além do show desta segunda, eles devem cantar ainda nos dias 1º e 2º de agosto em Lisboa, Portugal.